Não durmo mais Saio pra rua, tentando te encontrar Depois dos embaros, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Um dia, três, se ouviu seu rosto Em um automóvel que por mim passou Desesperado gritei o seu nome A multidão assustada me olhando ficou O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que é que eu sou? O que é que eu sou? Nada, nada